ZYD465, MEC-FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro, ZYH705, MEC-AM, 800 KHz, Brasília, emissoras EBC, empresa Brasil de Comunicação. MEC-FM é a rádio de música clássica do Brasil. Estamos apresentando Grandes Clássicos, o mundo da música de concerto. De segunda a sexta, você é o convidado do Concerto MEC, a revista de música clássica do seu início de tarde. Os artistas e os compositores apresentados numa linguagem simples e direta. Concerto MEC, de segunda a sexta, ao meio-dia. Momento da ouvidoria. Um espaço que dá voz ao público da EBC. O público tem percebido o esforço da EBC para se tornar cada vez mais digital. A cobertura das eleições de 2020, os especiais publicados na Agência Brasil e a melhoria das ações multimídia são exemplos de um aprimoramento do trabalho que vale a pena conferir. Quem já acessou, aprovou e enviou a seguinte mensagem à ouvidoria. Gostaria de elogiar o esforço da empresa para ser mais digital. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. EBC.com.br barra ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Acompanhe o programa Concertos OZESP, na MEC-FM. Olá, eu sou Carlos Hague. Nos Concertos OZESP vamos ter os grandes momentos da temporada, com gravações ao vivo, feitas na Sala São Paulo. O programa apresenta toda a temporada da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, considerada uma das melhores da América Latina. Concertos OZESP, todo sábado às 3 da tarde, aqui na MEC-FM. Você pode entrar em contato com a Central de Ouvintes da Rádio MEC pelo número 21 997 100537. Nosso canal de contato está disponível por meio de ligação convencional, pelo WhatsApp e pelo Telegram. Por lá, você pode enviar sugestões, elogios, comentários e fazer pedidos musicais para nossos programas. Fale conosco. A sua participação é extremamente importante. 21 997 100537. Rádio MEC, com você em todos os lugares. Voltamos a apresentar Grandes Clássicos. 4 horas, uma boa tarde, ouvinte da MEC-FM, que está aqui prestigiando mais esta edição de Grandes Clássicos. E é um grande prazer aqui estar apresentando esta edição a você. Vamos ouvir agora a Suite da Idade Média. Opus 79 de Alexander Glazunov. Orquestra Sinfônica de Moscou e a regência de Konstantin Krimer.